Boa tarde, galera do Pretinho. Não divulguem meu nome. No programa do dia 6 de fevereiro, ao lerem um e-mail de um ouvinte sobre derreter a mulher de um amigo, o Potter contou sobre as vezes que ele dormiu e falhou no ato sagrado. Acho que não foi dormir, né? O nego não bombeou. Não, não. Nem macaqueando. Ele dormiu. Tava com problema de circulação. É, não veio, né? A circulação não veio lá. O sangue não desceu e não entrou. O sangue foi pra cabeça em cima. Não pegou verniza. Ah, sim, eu contei aqui, sim. É isso, não veio. Deu uma emborrachada. O bagulho ficou que nem uma manteiga de casal. E aí o Porã ficou sabendo essa história. Eu fiquei sabendo, né? Eu fiquei sabendo por uma amiga da amiga, né? Que disse que ele era muito fraquinho. Foi dar-lhe uma lacinha. Tá. E o Nego Di contou de uma vez que ele queimou a largada. Né? Que foi a vez que não deu. E... Opa, me liga. Vamos resenhar aqui. Tocar uma agulha nele. Eu queria só conversar. É. Pois bem, meu caso foi pior ainda. Certa... Pior que isso. Certa vez, com uma ex-namorada, eu tomei um gelo violento, Kentucky, com os parceiros. E quando eu cheguei em casa, a mina tava com fome. Sabe como é? Fome. Subindo pelas paredes. Sabe? É só de fio, fiozinho cheiroso, marcando meio-dia. Né? Estilingue. Boa, boa. Estilingue já em cima da cama, assim, sabe? Estilingado. Estilingado. Estilheirando. Logo pra dar-lhe um estilingaço. Né? E a gente foi pros finalmentes e... Seguinte, ela tava... O trago foi muito forte, muito violento. E quando eu tava por baixo, eu acabei dormindo. Né? Porque o trago... Bava que trago. E ele disse que relutou muito aqui, porque ele já sabia que não ia vingar muito, porque ele tinha tomado um trago violento. Olha agora. E ele tava por baixo e ele dormiu, porque foi violento. Aí ele pensou assim, bava, vou ir por cima, né? Que daí, por cima, o cara fica na adrenalina, adrenalina. Aí o cara não dorme, porque o cara que tá balançando. É, por cima o cara tá só... Trabalha pra mim, minha velha. Isso aí. Por cima o cara tá balançando. Aí ele pensou assim, eu vou por cima e seguinte, olha o que aconteceu. Vomitei na mina. Ah, não. Esse é o pior de todos, Cielo. Largou ele, deu um porquinho em cima da mina. É verdade. E ele falou que isso foi na mesma semana, eles terminaram. Né? Eu não sei... Foi de uma vomitada, né? Não sei se foi isso. Que coincidência. Ele mandou um forte abraço e pediu pra mandar brilhar. Tu conhece o príncipe? Tu conhece o príncipe, Magnata? Eu vi o príncipe esses dias, hein? Tu viu? Eu vi hoje. Mas eu já dormi várias vezes, cara. Já dormi? Sério? Antes do sexo? Pai, eu não consigo dormir. Obviamente, sempre bebo, né? É que quem faz mais, tem mais chance. Também? Né? Também, também. Já dormi várias vezes em várias... O ato do sexo oral. Eu contei já, um brother meu dormiu chegando. Que nojo, cara. Tem palavra que não se usa, porra. Não, mas aí a informação da galera não queima no trago, né? O trago não vai te ajudar. Ele vai prejudicar. Sempre foi por causa do trago. É, isso aí. Não, mas eu vou te dizer assim, ó. No meu caso, o trago sempre ajudou, só que tem um limite. É, não. Mas é isso que eu tô dizendo, né? Eu nunca... Eu não sei. Vocês provavelmente... Eu nunca fiquei fazendo fiasco. Toma três long neck, uma coisa. Agora toma vinte e quatro? É que pra cada uma coisa, mas tipo assim, eu sempre foi... Quando foi mais de dez chope. Mais de dez chope, eu tô com essa coisa. Eu vi como tu fica com dois chope hoje em dia. É, imagina dez, né, porra? Olha ontem. Como tu fica com dois, imagina dez hoje. Tomou uns três, quatro chope. Eu já fiquei mal, mas seguinte, o que que acontece? Geralmente, quando eu fico mal, assim, eu tenho fome depois que... Sabe que tu bebe a fuda, aí tu dá uma parada e eu como... Abre a broca. Aí o que acontece? Dá uma voltada. Aí tu bota a batata frita dentro do hambúrguer. Aí eu dou uma voltada. E quando volta, tu ainda tá num brilho. E o bom é que tu brilha é o seguinte, ele segura um pouco. O brilho, pra tu não estourar a champa, ele dá uma segurada, aí tu fica naquele meio termo e tu vai embora, meu querido. Vou dar dica. Toma meio para centamol e me liga. Não, vai dar dica. O Bernice, Vida de Solteiro, falando em Vida de Solteiro, olha só. Toma meio, bebe o que tu quer beber e vai intercalando com uma garrafinha d'água.